Oi gente, mais um super vídeo no ar, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é essa pessoa vai tomar coragem e você nem imagina o que ele ou ela vai fazer, tá? Vou revelar pra você a letra das iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa também que vai tomar coragem e você nem imagina o que ele ou ela vai fazer. Lembrando a vocês que é uma tiragem coletiva generalizada, tá? Adapte a sua situação, pode combinar ou não com a sua realidade, ok? Eu sou o Cigano Igor, gratidão a todos vocês por estarem aqui e quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está sempre na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda a sábado, tá pessoal? A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp ou gravação de vídeo. Pessoal, eu cortei algumas pessoas do canal aí, pessoas que estão falando besteira ou negativas, pessoas que não entendem por que a vida está travada, entendeu? O lugar de reclamar não é aqui no comentário, tá bom? Quem reclamar, fizer reclamação, contar historinha, será excluído, ok? Se não está satisfeito com o vídeo, não assista. Se você não quer evoluir, não quer mudar a forma de ver a vida, aqui não é o seu lugar, tá bom? Isso serve para todo mundo que não estiver satisfeito. Bom, vamos lá. Eu sou o Cigano Igor e o nosso tema, vou repetir para vocês, uma pessoa vai tomar coragem, tá? E você nem imagina o que essa pessoa vai fazer. Vou revelar as iniciais do nome, sobrenome e do apelido. Energia da mesa hoje é do senhor Tranca Rua. Tranca Rua, o senhor Tranca Rua é uma entidade maravilhosa, é uma entidade que é dona dos caminhos, tá? Se você tiver fé, o senhor Tranca Rua pode abrir qualquer tipo de caminho para você, pode te ajudar em qualquer circunstância, tá bom? Basta você ter fé e acreditar. E, para muitos que não conhecem, não é uma entidade do mal, pelo contrário, é uma entidade de muita luz, só que tem gente que não tem conhecimento e pensa besteira. Opção 1 é o cristal verde, opção 2 é o cristal azul, para pessoas que já tiveram relacionamento sério com essa pessoa, já foram casados ou casadas ou já moraram juntos. Opção 1, opção 2, são para essas pessoas. Opção 3, opção 4, o cristal vermelho e o cristal amarelo, são para pessoas que estão conhecendo alguém ou já conhecem alguém. São para pessoas solteiras ou solteiros. Entendendo? Faça a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Primeira opção é o cristal da cor verde. Uma pessoa vai tomar coragem e você nem imagina o que ele ou ela vai fazer. Para você que já teve relacionamento sério, ou já morou junto, ou está com essa pessoa ainda, tá? O cristal verde. Bom, iniciamos aqui com o rei de ouros. O rei de ouros fala que uma pessoa que você gosta muito, que você já teve relacionamento, primeiro eu vou ler para quem já teve relacionamento. Essa pessoa vai te surpreender, tá? Por quê? Porque essa pessoa vai querer demonstrar para você que quer te ver, quer trazer algum tipo de notícias, algum tipo de... Essa pessoa deseja ter algum tipo de harmonia com você familiar. Muitos de vocês têm uma situação que envolve filhos, envolve todo um elo que vocês tinham. E por isso essa pessoa também quer uma aproximação com você, dependente da sua história com essa pessoa. Essa pessoa deseja, sim, uma aproximação com você. Muitos de vocês, essa pessoa até quer uma reconciliação, outros, essa pessoa quer uma aproximação, para aos poucos, tá? Dependendo da situação, ter um relacionamento com você de novo. Depende, é da história, tá? Mas sim, essa pessoa, você vai ter a notícia dessa pessoa, aonde essa pessoa vem atrás de você, te trazendo algum tipo de estabilidade. Para algumas pessoas, esse ser humano vai arcar com algum tipo de dívida que pode ter com você, algum tipo de ajuda relacionada a filhos, ou até mesmo algum tipo de divisão de bens. Essa pessoa vai te indenizar de alguma forma. De repente, vocês terminaram e essa pessoa não agiu direito com você, e agora essa pessoa vai agir, vai corrigir algum tipo de erro que cometeu com você. Independente se vocês voltarem ou não, mas essa pessoa vai fazer isso. O Nove de Copas fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que vem sonhando com você, vem te desejando, vem querendo estar com você. Essa pessoa está com vontade de estar junto com você. Essa pessoa tem pensado em você de uma forma muito forte nos dias que estão passando, tá? Essa pessoa, independente se ele ou ela está com alguém, essa pessoa é como se tivesse caído na real e está desejando, sim, ter momentos com você para poder acertar determinadas coisas, como eu falei. Mas para muitos de vocês, essa pessoa realmente gosta de você ainda, se arrepende de alguma coisa que possa ter feito, que possa ter cometido algum tipo de erro com você, e essa pessoa vai te trazer uma certa estrutura, tá? Aqui, para muitos de vocês, esse ser humano vai te oferecer alguma coisa. Estou lendo para quem está afastado da pessoa que gosta. Afastado ou afastada. Essa pessoa vai se aproximar demonstrando o sentimento que tem por você ainda, tá? E sim, para quem deseja ter alguma coisa com essa pessoa ainda, essa pessoa vai querer ter um encontro íntimo com você, tá? Aqui, independente do tempo, tem gente que vai escrever Ah, mas já tem um ano. Ninguém está perguntando o tempo que tem. Estou falando para você que já até era para ter acontecido. Só não acontece porque nem você acredita. E quando você não acredita, você já está eliminando qualquer chance disso acontecer, tá? Tem tanta gente negativa que as pessoas veem Ah, mas tem tanto tempo. Ah, e até hoje não aconteceu. Você nem vai, o seu pensamento frustra isso. Se você acreditar, você vai jogar uma energia boa e isso vai virar realidade. É só você olhar nos comentários. Várias pessoas conseguem os objetivos, tá? É uma reeducação de pensamentos e de sentimentos para você atingir seus objetivos, tá? Tudo na nossa vida é energia. Aprenda isso. Voltando à tiragem. Esse ser humano aqui é uma pessoa que quando se afastou de vocês, quando vocês se separaram, essa pessoa se separou gostando de você. Tinha sentimentos. Ah, mas ele foi um safado. Ah, ele fez isso. Ninguém está falando o que ele fez ou o que ela fez. Estamos falando de sentimento. Tem gente que tem sentimentos e mesmo assim erra, tá gente? Acorda. Até porque existem muitas energias que podem fazer que a pessoa cometa erros. Entendeu? Quem nunca cometeu um erro que atire a primeira pedra, né? Duvido. Muita gente aí tem telhado de vida. Mas enfim, aqui fala que esse ser humano vai querer sim uma oportunidade de conversar com você para poder ter momentos de esclarecimento. E dependendo desses momentos de esclarecimento, essa pessoa vai tentar deixar os problemas do passado para trás para tentar ter felicidade com você e ter uma concretização de estabilidade, tá? Então, o que está sendo falado aqui? Essa pessoa vai se aproximar de você demonstrando sentimentos, demonstrando que quer te ajudar de alguma forma e que deseja ter você ainda. Claro que cada caso é um caso, tá? Posso dar continuidade para você e falar que essa pessoa ainda acredita que você tem sentimentos por ele ou por ela. Por isso que essa pessoa vai tentar essa cartada aí. Por muito tempo essa pessoa vinha te evitando, estava tentando dar certo com uma outra pessoa, estava tentando seguir a vida sem você, só que não consegue. Vocês estão muito ligados, tá? E por isso que você vai receber uma notícia fresca dessa pessoa, aonde essa comunicação vai trazer algum tipo de notícia inesperada. Essa pessoa vai te revelar alguma coisa que você não sabe e vai fazer total diferença no caminho de vocês. E junto com isso, para você que está separado ou separada, chega também a oferta de um convite. Essa pessoa vai te fazer algum convite para te encontrar, tá? Aí vocês vão conversar e cada caso é um caso, dependendo da sua situação, vocês sim vão ter momentos legais juntos. Cada caso é um caso. Esse irmão está tomando coragem para botar tudo isso que eu falei em prática. Para você que está junto com essa pessoa, eu vejo que a partir de agora, a partir dessa semana que se inicia, o seu relacionamento vai entrar num processo de estabilidade, de harmonia. Muitos de vocês que estão no relacionamento sério com alguém, morando ou vivendo esse relacionamento, está meio complicado a convivência, mas agora eu vejo uma harmonia entre o casal. Vocês vão entrar num período de acerto, aonde as desconfianças vão acabar e vêm bons momentos. E aqui fala para vocês não permitirem que terceiras pessoas se envolvam um tanto no relacionamento de vocês. Vem um processo aí de boas notícias para vocês, tá? Aonde vejo um período de valorização, um período também de desejo de satisfação realizado entre vocês. Eu vejo uma recompensa que você que está vendo esse vídeo vai ter da pessoa que você mora ou da pessoa que você convive. Realmente, vocês vão entrar no processo melhor agora porque essa pessoa resolveu esquecer alguma coisa do passado ou alguém do passado ou até mesmo apagar algum tipo de situação do passado. Pode ser você também que está dando uma chance para o relacionamento de vocês e vai esquecer algum tipo de coisa do passado que houve aí que vem atrapalhando. Fato que isso vai melhorar realmente o relacionamento de vocês, eu vejo essa pessoa sendo mais sincero ou sincero com você e vocês entrando num período favorável de estabilidade de harmonia aonde vejo desejos realizados vejo vocês aproveitando muito a vida em conjunto e a harmonia familiar voltando. Essa foi a leitura do Cristal Verde se você acredita no que foi falado coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar ative a energia do Senhor tranca ruas no seu caminho e peça para ele tirar todas as dificuldades todo olho grande toda a inveja toda a maldade que possam ter jogado para você porque gente a felicidade incomoda tem muita gente que ri para você mas você não sabe o que aquela pessoa sente realmente então se proteja se proteja proteja a sua relação proteja a sua família para você poder viver de uma forma melhor vou revelar para você as iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa que está tomando coragem para poder vir até você entendeu vamos ver se as iniciais não saem não quer dizer que a tiragem não seja para você são várias energias outra coisa tem muita gente que fala ai mas hoje não combinou comigo mas não quer dizer que seja para você gente por isso que tem a consulta completa abre a mente quer ter certeza do que é falado participa da promoção ao invés de reclamar primeira letra letra M segunda letra letra N terceira letra letra S quarta letra letra B quinta letra letra P e a sexta letra letra C do nome sobrenome ou do apelido da pessoa que está tomando coragem gente para fazer para fazer alguma coisa relacionada a você ok eu sou o cigano Igor essa foi a opção do cristal verde quer ter uma consulta com a sua energia para você ter certeza do que é falado o whatsapp está aqui temos consulta completa temos também a promoção de cinco perguntas resposta via gravação de whatsapp gravação de vídeo ou gravação de áudio no mesmo dia de segunda a sábado de nove horas às dezoito horas e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais ok eu sou o cigano Igor compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixa seu like para começar nossas lives chegou a dez mil inscritos vou começar as lives por isso que eu estou falando para você começar a se inscrever muita gente assiste nem todo mundo se inscreve pode ter certeza eu sou sincero no que eu falo para vocês entendeu por isso que eu não aturo mimimi de ninguém estou virado no seu tranca-rua cristal da cor azul pessoal vamos para o cristal da cor azul uma pessoa está tomando coragem pessoal para tomar uma decisão para te falar alguma coisa você nem imagina o que essa pessoa quer fazer eu vou revelar para você o nome da pessoa a letra do nome do sobrenome ou do apelido e o que essa pessoa quer para você que escolheu o cristal da cor azul a energia da mesa do senhor tranca-ruas coloque três vezes o número sete e a palavra ativar nos comentários quero mandar alô para minha amiga bruxa para minha amiga Bruna Benese estamos juntos e misturados hoje amanhã e sempre família Dom Cigano aquele beijo no coração quero mandar também um beijo para Ilumina Ilumina aquele beijo Cigana Kélida Kélida aquele beijo meu amor e também o pessoal lado é ai meu Deus esqueci o nome agora bom vamos lá cristal da cor azul uma pessoa está tomando coragem para te falar alguma coisa eu vou revelar para você opção azul é para quem está no relacionamento com essa pessoa está morando junto ou é casado ou casada já esteve no relacionamento ou já foi casado ou já foi casado quatro de ouros o quatro de ouros fala para a gente que vou ler primeiro para quem está separado essa pessoa ainda tem muito apego por você por isso que você meu amigo minha amiga não esquece esse Exu por isso que você não esquece essa pessoa essa pessoa tem muito receio de perder o que conquistou essa pessoa mesmo estando com alguém longe de você ainda tem muito medo de perder você sabe tanto que essa pessoa até te vigia essa pessoa hoje eu posso te garantir que não te esquece de jeito nenhum é um ser humano que mesmo longe é uma pessoa egoísta fica pensando em você e por isso você não consegue seguir a sua vida você pode até tentar se relacionar com alguém mas não dá certo por quê? você sente falta dessa pessoa e hoje essa pessoa também não consegue te esquecer tá e por isso eu falo pra vocês o 6 de ouro fala pra gente que que essa pessoa ainda tem atração física por você gosta do seu poder de sedução tem desejos e vontades ainda de te ver e cada vez aumenta mais ah Igor mas ele está casado ela está casada não importa esse ser humano a sua história com ele ou com ela não acabou isso eu te garanto tá e falo mais pra vocês essa pessoa realmente pode estar com alguém mas algum tipo de envolvimento você vai ter com essa pessoa ainda tá se já não está tendo tem gente que pode estar até tendo pra algumas pessoas aqui essa situação de vocês pode até ser um triângulo amoroso já entendeu pra outras pessoas essa pessoa vai ter que fazer uma escolha entre você e a pessoa que está e falo que você tem grandes chances tá de ficar com essa pessoa por quê essa pessoa já te conhece essa pessoa tem sentimentos por você pela pessoa que está as coisas estão desandando se você sabe que essa pessoa está solteiro ou solteira já essa pessoa vem atrás de você não demora tanto o que quero dizer pra você que o 5 de copas fala que essa pessoa ou foi traída ou está traindo ou vai se envolver com você porque vai se separar algo vai acontecer aqui na vida desse ser humano aonde essa pessoa vai se decepcionar e vai se separar de alguém se já estiver se ainda estiver com essa pessoa se já não se separou tá gente muitos de vocês vão saber que essa pessoa se separou essa pessoa volta e vai comer na sua mão 5 de espadas fala que hoje essa pessoa está vivendo uma vida de sacrifício uma vida onde as coisas não estão legais e isso está muito muito na mente desse ser humano hoje essa pessoa carrega o arrependimento por ter se afastado de você e volta para os seus caminhos se você vai aceitar ou não aí é uma outra situação estou falando que essa pessoa volta e vai sim você vai ter o prazer de decidir o que você quer com esse ser humano olhar no rosto da pessoa e decidir tá aqui a espiritualidade falando que vai honrar o trato que vocês têm falo que essa pessoa volta triste demonstrando sentimentos sentindo abandonado perdido ou perdida e querendo sim superar algum tipo de problema que teve com você e querendo compensar essa pessoa está tomando coragem pra vir até você pra muitos essa situação já até aconteceu pra você que ainda está com essa pessoa o quatro de ouros fala pra gente que essa pessoa tem muito apego a você mesmo você estando desconfiada ou desconfiado que está sendo traído tá aqui fala que essa pessoa não está te traindo essa pessoa tem um erro que essa pessoa gosta de provocar ciúmes em você estou lendo agora pra quem está juntos ou mora juntos ou é casado ou casada essa pessoa gosta de mexer com seus ciúmes é um erro tá é um erro total que com isso acaba trazendo barreiras pro relacionamento de vocês aqui não houve traição não chegou a haver traição claro que cada caso é um caso mas pra maioria das pessoas não houve traição ainda essa pessoa aqui tem muita tração por você te deseja bastante o erro desse ser humano é mexer com seu ciúme e não demonstrar sentimentos agora eu vejo que essa pessoa vai sim acordar pra poder te valorizar porque o medo de te perder é muito grande ou você está prestes a jogar tudo por alto e essa pessoa acordou e isso mexe com a cabeça dessa pessoa onde essa pessoa tem medo de te perder já por isso que eu vejo a grande melhora desse sentimento da pessoa essa pessoa aqui tem medo que vocês se separem e entende que tem que te valorizar essa pessoa já tem um sentimento de culpa pelo relacionamento de vocês está um pouco turbulento e o medo de te perder cinco de paus fala de medo de perder vai fazer com que essa pessoa escolha uma direção e melhore essa pessoa vai melhorar está tomando coragem pra te dizer isso pra conversar com você e vejo uma renovação acontecendo em relação a vocês aqui o relacionamento de vocês também o que atrapalha é algum tipo de problema que vocês podem estar vivendo ou passaram por algum problema entendeu e aqui tem uma situação de cobrança também o relacionamento com muita cobrança acaba ficando chato e as coisas desandam mas aqui fala de um acerto que vai haver para que vocês não se separem vocês vão sentar conversar para se acertar e vão superar qualquer tipo de desgaste que estiver havendo no relacionamento de vocês e a energia da mesa dos seus tranca-ruas que está falando para vocês isso aqui forte né vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando que se não combinar com a sua realidade não quer dizer que não é para você essa tiragem se as letras não combinarem apenas é uma tiragem coletiva generalizada para muita gente primeira letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa letra K segunda letrinha letra Q terceira letra letra I quarta letra letra F quinta letra é um Y sexta letra é um V pessoal do nome sobrenome ou apelido lembrando a vocês é uma tiragem generalizada intuitiva coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar ative a energia do senhor trancarruas no seu caminho tá pessoal é muito importante que você tenha fé eu garanto que todos os caminhos da sua vida irão se abrir pelo menos os sete caminhos eu acredito muito no meu orixá nos meus guias e nas entidades participe também das nossas promoções aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp está aí a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado eu sou o cigano Igor tá bom prazer resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeos resposta também é dada no mesmo dia e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa quero mandar alô também pro pessoal de Portugal França Noruega pessoal do México Holanda Suíça Suécia Brasilzão São Paulo Rio de Janeiro pessoal de Niterói Bahia Bahia terra da bruxa alô bruxa quero mandar alô pessoal também de Florianópolis Paraná o Muarama o Galada Cintia vamos que vamos cristal da cor vermelha agora é pra quem nunca teve relacionamento com essa pessoa ou quer ter um relacionamento com alguém pra solteiros pra você que tá conhecendo alguém ou já conhece uma pessoa tá tomando coragem gente e vai e você nem imagina o que essa pessoa vai fazer eu vou te falar agora o que essa pessoa vai fazer é as iniciais do nome sobre o nome do apelido cristal da cor vermelha simplesmente começamos aqui com 10 de copas a carta do amor o 10 de copas fala que essa pessoa está tomando coragem gente pra poder te comunicar alguma coisa relacionada a sentimentos essa pessoa vê em você uma oportunidade de vivenciar o amor essa pessoa acredita que vocês são um reencontro ah Igor mas eu estou conhecendo agora a sensação que esse ser humano tem é que você já se conhece essa pessoa está muito entusiasmada com você ou entusiasmada essa amizade vai pra um outro nível sem dúvida nenhuma vocês vão se relacionar essa pessoa gosta de você já se sente bem estando com você e acredita plenamente que vocês podem sim ser felizes juntos se depender desse ser humano vocês vão sim ter o momento de vocês essa pessoa aqui quer ter felicidade com você e quer te proporcionar felicidade falo pra você essa pessoa vai tentar te conquistar vai tentar mostrar pra você que vocês podem sim ser felizes juntos ar condicionado gente não tope logo o nariz muito louco assim falo pra você vocês vão vivenciar um relacionamento seja ele qual for que você queira essa pessoa aqui vai te retribuir o que você quer nove de ouros fala pra gente o que é nove de ouros fala que essa pessoa e você vivenciarão momentos felizes vocês vão ficar juntos a pessoa acredita que está no caminho certo pra alcançar o que deseja que é você vai retribuir o seu amor e chega na sua vida para te curar de algum tipo de trauma ou algum tipo de decepção que você teve com alguém essa pessoa quando não está com você sente saudade sente sua falta se vocês não estão juntos vai ter uma grande virada e vocês vão ficar juntos se essa pessoa der uma afastadinha essa pessoa agora retorna demonstrando o que quer demonstrando o desejo que tem por você já planeja isso logo logo vocês vão estar juntos essa pessoa está tomando coragem está determinada ou determinada a conquistar você essa pessoa entende que vocês podem podem sim se dar bem e podem sim ser parceiros de vida essa pessoa vai te fazer algum tipo de convite pra vocês saírem aonde as coisas vão se evoluir de uma forma melhor essa pessoa vai te trazer algum tipo de notícia fresquinha e pra você que escolheu o cristal vermelho esse ser humano vai se declarar olha que coisa gostosa pra você que já conhece ou que está conhecendo alguém vamos descobrir as iniciais dessa pessoa do nome do sobrenome ou do apelido traz pra cá sua energia lembrando coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar ative a energia dos seus trancarruas no seu caminho salva-se trancarrua cristal da cor vermelha as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido opa tem 5 cartas vou pegar mais uma 6 primeira carta é o K letra K segunda é a letra B a terceira letra é a letra R quarta letra é a letra M do nome sobrenome ou do apelido quinta letra é o L e a sexta letra é a letra A do nome sobrenome ou do apelido da pessoa que vai tomar coragem vai te surpreender essa pessoinha que você já conhece que você está conhecendo vai evoluir parabéns lembrando não combinou com a sua realidade você pode assistir a outra opção também também é pra você que é solteiro ou solteira está conhecendo alguém ou já conhece tá bom eu sou o Cigano Igor participe da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está aí resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado ok via gravação de áudio pelo whatsapp ou gravação de vídeo pelo whatsapp fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa para você que escolheu o cristal amarelo vamos ver aí uma pessoa que vai tomar coragem e você nem imagina o que essa pessoa vai fazer em relação a você vou revelar pra você o que essa pessoa vai fazer o nome a letra do nome das iniciais do sobrenome ou do apelido dessa pessoa ok energia da mesa do seu tranca ruas coloca 3 vezes o número 7 e a palavra ativar nos comentários vamos ver aqui vamos lá pessoal pra você que escolheu o cristal da cor amarela posso falar pra você o seguinte essa pessoa que você está conhecendo ou que você conhece vai te mandar mensagem vai vir te ofertar alguma coisa vai demonstrar o interesse para ter um relacionamento com você essa pessoa não perder o fogo nem a paixão a vontade de estar com você pra muitos vocês estavam conversando ou até ficaram e essa pessoa se afastou aqui fala que sim essa pessoa vai retornar para os seus caminhos porque essa pessoa quer sim arriscar quer colocar os planos em prática essa pessoa acredita que você pode ser a pessoinha que vai trazer a possibilidade dessa pessoa ter o que ele ou ela deseja quer ter um relacionamento sério quer ter alguém legal e essa pessoa vê em você essa oportunidade então pra você que estava investindo em alguém a pessoa deu uma paradinha sumiu do nada ou a pessoa fica em cima do muro não toma uma decisão esse ser humano vai sim voltar a conversar com você ou pra você que já está conversando essa pessoa vai sim se permitir esse envolvimento o 7 de ouros fala que essa pessoa vai se dedicar a isso que eu acabei de falar e vai demonstrar pra vocês bons resultados você vai ter sim bons resultados para alguns de vocês essa pessoa você saber que essa pessoa tinha alguém ou você sabe que essa pessoa tem alguém esse ser humano está finalizando alguma coisa com alguém por isso que essa pessoa também se afastou pra resolver essa situação vai ter uma conversa entre vocês onde essa pessoa vai te falar isso vai agir com muita honestidade vai demonstrar por você um sentimento verdadeiro haverá um equilíbrio entre vocês aonde a flexibilidade e a honestidade dessa pessoa vai te conquistar de vez e vocês vão sim permitir que essa amizade evolua aqui vai iniciar uma amizade colorida onde aos poucos vocês vão para um relacionamento o 3 de ouro é simplesmente uma carta que eu adoro é uma carta que fala de sucessos iniciais falam das coisas florescendo falam de abundância prosperidade alegria e fala de retomar a relação retomar a relação pra você que nunca terminou com essa pessoa relação de contato voltar a conversar isso é retomar a relação ou seja seu tranca-ruas está abrindo seus caminhos pra você e essa pessoa ficarem juntos é isso que está sendo falado aqui por isso coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar nos comentários ative a energia do mestre tranca-ruas na sua vida vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoinha aí traz pra cá essa energia lembrando se as letras não combinarem não tem problema nenhum é porque é uma tiragem pra várias pessoas tá abra sua mente primeira letrinha e a letra S segunda letra temos aqui um W terceira letra letra H quarta letra um X quinta letra letra I e a sexta e última letra a letra E do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa deixa o seu like compartilha esse vídeo se inscreva no canal e um beijo do cigano Igor no coração de todos gratidão a todos tchau 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 tchau